Diretamente, restante love fuck E ela vem como nunca quer ter Só me pede pra tirar sua roupa Vai ser poucas essa boca Mas tô pra te falar, tô bem E de compromisso sem Sem dó nenhuma pra viver Pra não me estressar, também não sofrer Que nós se conhece já de outras madrugadas De a minha cama, senti você O foda é que ela vem quente Sabe que o pretão se amarra Muito gostosa, toda cavala Pede por cima, preto não para Hoje você tá comigo, bê Um dia o nosso amor foi coloreio Agora o meu caminho é por aí Foi bom te ver Hoje você tá comigo, bê Um dia o nosso amor foi coloreio Agora o meu caminho é por aí E ela vem como nunca quer ter Só me pede pra tirar sua roupa Vai ser poucas essa boca Mas tô pra te falar, tô bem E de compromisso sem Sem dó nenhuma pra viver Pra não me estressar, também não sofrer Que nós se conhece já de outras madrugadas Que a minha cama, senti você O foda é que ela vem quente O foda é que ela vem quente Sabe que o pretão se amarra Muito gostosa, toda cavala Pede por cima, preto não para Hoje você tá comigo, bê Um dia o nosso amor foi coloreio Agora o meu caminho é por aí Foi bom te ver Hoje você tá comigo, bê Um dia o nosso amor foi coloreio Agora o meu caminho é por aí Um dia o nosso amor foi coloreio Um dia o nosso amor foi coloreio Um dia o nosso amor foi coloreio